Produtores associados do Sindicato Rural de Sinop, estudantes e profissionais ligados ao agronegócio participaram de mais uma edição da rodada técnica realizada pela APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, onde tiveram a oportunidade de conhecer os resultados das pesquisas para solos arenosos no campo experimental localizado em Campo Novo do Parecês. Neste evento, foram apresentados pela Comissão de Defesa Agrícola os protocolos da safra 2023-2024. Neste evento, os produtores estão recebendo informações sobre o protocolo de rotação de culturas, consórcios forrageiros e adubação para as culturas de soja e milho. A gente trouxe, então, trabalhos de correção do solo, fertilizantes, fosfatados, sulfatados, potássicos, e o que a gente está tendo mais resposta aqui é o sistema de produção. Plantas de cobertura influenciando bastante na produtividade das culturas, muito mais do que corretivos e fertilizantes. Dos tratamentos dos consórcios forrageiros, qual que está sendo mais eficiente? Então, até a gente está apresentando aí soja braquiária, né? Em virtude da gente trabalhar numa dinâmica de solos arenosos, a braquiária, por produzir muita massa, ela está aportando muita biomassa para o sistema e, consequentemente, melhorando, então, a produtividade, principalmente, da soja. E a questão de fósforo dentro do sistema? Então, a gente trouxe também um protocolo aí que a gente já tem sete anos de condução, num solo de 20% de argila, onde a gente trabalha com doses em modo de aplicação de fósforo. O que a gente traz aí para o produtor? O produtor que tem uma reserva de fósforo no solo, um solo que tem teor alto, muito alto de fósforo, ele pode estar utilizando essa reserva aí em virtude do alto custo de produção que está sendo aí as últimas safras, né? Claro que ele tem que ter atenção, né? De usar essa reserva, essa poupança e, num momento favorável, né? De colocar novamente esse insumo no solo. Os resultados do CETEC mostram, né? Que um solo aí com um nível, um teor alto no solo, ele resistiu aí por três anos sem a adubação fosfatada. Para o presidente do Sindicato Rural do Sinop e vice-presidente norte da APROSOJA MT, Wilson Redivo, esses resultados de pesquisas não são realizados por empresas privadas e sim diretamente pela APROSOJA, isento de patrocínios, o que traz mais segurança para os associados. Os pesquisadores que ali trabalham, eles têm a isenção de testar variedades, adubação, químicos que estão sendo utilizados, inseticidas, fungicidas, testar a eficiência desses produtos com isenção de patrocínio deles. Porque quem patrocina esse campo de pesquisa, o campo dos parecidas, é a própria APROSOJA. E a APROSOJA tem mais um campo desses no Araguaia, né? A região do Araguaia, onde ela trabalha num terreno de áreas siltosas, né? Que tem terras siltosas, que é bem mais difícil de trabalhar. Então, lá também está sendo desenvolvido um campo experimental, onde se testa variedades, eficiência dos fungicidas, variedades de milho, de soja, resistência a nematóides, a mosca branca, o que tem mais, enfim. Resistência testa todas as deficiências que o material pode apresentar e as vantagens que aquele material pode apresentar em relação a outros materiais. Segundo o gerente de relacionamento institucional da APROSOJA, os consórcios forrageiros estão mudando o perfil dos solos arenosos. Lá no CETECNO se utiliza a braquiária, se utiliza estilosante, se utiliza milheto, se utiliza o estudo do próprio milho, né? Soja, milho e sucessão. E isso já está no nono ano de resultado. Então, já há uma consolidação de resultados, mostrando que há alguns caminhos alternativos que podem ser seguidos pelo produtor. O solo é sempre bom ele estar protegido. Quando é um solo arenoso, isso é ainda mais importante. Então, é extremamente importante que se mantenha sempre uma proteção vegetal sobre o solo. E ali se oferecem alternativas. Às vezes ele não tem mais um período adequado para o milho, mas ele tem um período adequado para uma outra cultura, para um gergenim, para uma braquiária, para um estilosante. E aí, nas braquiárias, ele pode utilizar isso para pastejo. Então, ele consegue ter alternativas e manter a área dele produtiva, com menor risco também, inclusive. Eu acho que é altamente eficiente a utilização desse tipo de material, né? Desse tipo de cobertura, de palhada de cobertura que se faz em áreas arenosas. Eu acho que ele tem demonstrado resultados bem significativos para o produtor. Então, é isso que se tenta mostrar para o produtor, é através desses campos que são realizados pela prosoja e isentos de qualquer interesse comercial. Esse é o grande e a grande vantagem. E hoje, aqui no Sindicato Rural de Sinope, está sendo realizado com os produtores da nossa região. A gente trouxe os técnicos do experimento de Campo Novo dos Paricis, da área de Campo Novo dos Paricis, para mostrar esses resultados das pesquisas realizadas nos últimos anos. Desse Norte, Mato Grosso, Waldir Pacheco.